Se está frio, visto duas palavras. Quando cansada, repouso sobre duas palavras. Na alegria, rindo de duas palavras, ecoa dentro de mim as duas palavras de um sussurro. Se está frio, visto duas palavras. Quando cansada, repouso sobre duas palavras. Na alegria, rindo de duas palavras. Durante o sono, sonho com duas palavras. Encontro o homem dentro de mim. Se está frio, visto duas palavras. Quando cansada, repouso sobre duas palavras. Se está frio, visto duas palavras. Encontro o homem dentro de mim. Duas palavras. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.